Abril tá só começando, mas a PagMenos já separou várias ofertas imperdíveis pra você. Olha só, esse pacote com 6 unidades do sabonete Protex está por apenas R$ 9,90. Isso mesmo, proteção pra família inteirinha por um preço incrível. E tem mais, hein? Na compra de qualquer desodorante da linha Adidas, a segunda unidade sai com 50% de desconto. E pra te ajudar a cuidar ainda mais dos cabelos, tem uma oferta super especial. Na compra de um shampoo e um condicionador da marca 3CM, você leva um creme de tratamento inteiramente grátis. Bom demais, hein? E tá pensando que acabou? Nada disso, deixamos o melhor pra o final. E essa oferta vai especialmente para as mamães e para os papais de plantão que estão nos assistindo agora. Só na PagMenos, você vai encontrar uma mega promoção do leite em pó Minho Integral. Gente, o preço tá tão bom que só você conferindo de pertinho. Está imperdível, eu garanto. Lembrando que todas essas promoções estão disponíveis nas mais de mil. Eu disse mil farmácias PagMenos no Brasil durante todo o mês de abril. Até rimou. Então corra e aproveite. Farmácias PagMenos. Tudo pra cuidar de você. Vamos lá. Vamos lá.